E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu vim falar sobre o Lotto Trader, se ele funciona, se ele vale a pena comprar. Tá gente, então assim, eu na verdade eu tô vindo aqui dar um depoimento, falar sobre o assunto, tá? Se ele funciona ou não, vou falar também sobre os golpes que tá tendo na internet pra vocês tomarem cuidado com esse negócio de Lotto Fácil. Muita gente tá pensando aí em ganhar dinheiro fácil e não é assim que funciona, gente. Fica comigo até o final desse vídeo aí que eu vou falar sobre os meus resultados, meus ganhos, tá? Se realmente é vantajoso ou não. Vou fazer um vídeo muito simples, não vou editar vídeo nenhum, tá? Pra ficar bem natural pra todo mundo aí. O que eu falar, se eu falar alguma coisa errada, vocês me desculpem. É mais pra dar um depoimento e bater um papo aí. Valeu gente! Então assim gente, eu já um pouquinho mais de um ano eu venho tentando ganhar na Lotto Fácil, né? E... Gente, no máximo que eu conseguia 11, 12 pontos na Lotto Fácil é apostando aleatoriamente. O que que eu fazia? Pegava os números, eu gosto do número X, eu gosto do número Y, eu gosto do número 10, 20, 30, 40. Tá gente, é só uma explicação. Eu... 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 aí ia apostando aleatoriamente, gente. Eu fazia muitos jogos. Tinha semanas que eu fazia. Semana não, dias que eu fazia 40 jogos, 50 jogos no escuro. Aí o que aconteceu? No decorrer desse tempo eu conheci as planilhas de Lotto Fácil, que prometia ganhar muito dinheiro, né? Prometia muito dinheiro. É... talvez você chegou nesse vídeo aí pensando que era uma planilha daquela, que eu tô falando agora sobre o Lotto Trader, não é planilha, gente. Eu vou explicar já já como funciona. Então assim, um monte de planilhas por aí, robô de não sei de que, robô não sei de que lá, um monte de facilidade na internet. E assim, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu consegui até ganhar com planilha, por quê? A planilha, querendo ou não, ela te ajuda a você usar as probabilidades, ajuda. Eu conseguia fazer 12 pontos direto, 12 pontos, 12 pontos, tá? Bastante. Só que, todas as vezes era prejuízo, prejuízo, prejuízo. Antes que eu me esqueça, gente, eu tô falando do Lotto Trader, tá? Tem muita gente que tá querendo comprar, mas não sabe como é que usa, nada disso, se vai funcionar mesmo. E muita gente tá indo em sites piratas, igual fui. Toma cuidado na hora que for comprar, gente, pra não cair em golpes, deixarem clonar o seu cartão de crédito. Você tá querendo comprar qualquer planilha, ou mesmo o Lotto Trader, tá? Porque, gente, tem muitos sites idênticos ao do produtor. Tem algumas pessoas, até no Reclame Aqui, em alguns lugares, falando, ou provavelmente algumas pessoas dessas caíram nesses golpes, desses charlatãs da internet aí, o quê? Pagando pix falso, pagando boleto falso, e deixando clonar o seu cartão. Tomem, cuidado. Gente, eu não vou estender o negócio de pirataria, tá? Eu vou deixar o site oficial, o mesmo lugar que eu comprei, o Lotto Trader, tá? Aqui, em algum lugar aqui embaixo, aqui, comentário fixado, em algum lugar, gente. Na descrição. Mas não vai em link nenhum agora. Por que que não vai em link nenhum agora, gente? Deixa eu continuar o que eu tava falando. Eu dava muita cabeçada, gente. É... Fazendo apostas. Aí comprei tudo que tu imaginar. Robôs, não sei o que. Eu comprei tudo isso que vocês imaginam, gente. Comprei, tá? No começo eu fiquei até iludido, tá? Então, assim, aí apareceu uma propaganda pra mim no Facebook, dizendo assim, Lotto Trader. Não é planilha, não é uma planilha, é um robô inteligente que ele faz os jogos pra você. Aí eu achei interessante. Só que assim, gente, eu fui desacreditado, tá? Eu fui desacreditado. Eu confesso pra vocês que... Na primeira semana, eu fiz os primeiros jogos... Eu acertei 13 pontos. 3 vezes 13 pontos. Eu falei assim, pô, com esses robôs que tem por aí... Eu nunca consegui nem ganhar 13 pontos. Ou seja, eu fiz os jogos e na verdade eu tive um pequeno lucro. Nem quanto lucro. Sei lá, tive lucro de 6 reais, de 10 reais dos jogos que eu fiz. Só que nos outros eu tava acostumado a estar com prejuízo de 40 reais, 30 reais, 20 reais. Toda vez que eu ia fazer os jogos. Então eu falei assim, tá menos pior, né? Eu falei assim, tá menos pior com essa... Com o Lotto Trader. Na segunda semana, gente... Eu fiz 14 pontos. Não acreditei. Tudo bem, gente. O prêmio... O prêmio não foi dos melhores. Mas assim... Já viu quando te dá uma esperança de pelo menos que você tá... Você tentou e você conseguiu onde... Tu tá tentando há anos... Ou jogar aleatoriamente... Ou comprando jogos de planilha por aí. Por que, gente? O Lotto Trader... Ele é um sistema inteligente que ele é usado em cima de probabilidade do histórico da Lotto Fácil. Então assim... Ele capta todos os números que deu... Um atrás do outro. Senão não vai sair essa palavra. Um número atrás do outro. Tá? O número que quase não saiu. Então a probabilidade de dar um número que já tem 5, 6, 7 rodadas... Que não veio ainda... De dar na próxima. Então assim... Eu achei o sistema legal. Por quê? Você não precisa ficar... Colocando o número. O robô já te dá os números... Dentro das probabilidades. Tá? O robô... Ele não faz nada de... Como a gente diz... Nada de ilusório pra ninguém. Ele entrega o que é prometido. Se você vai ganhar na Lotto Fácil ou não... Eu falo pra vocês que o robô não tem culpa. Aí você vai falar... Pô, tu tá defendendo... Não, não tô defendendo o robô. Por quê, gente? As pessoas que mais acertam na Lotto Fácil... Tá por aí? Que ganham bastante dinheiro. São as que usam o robô. Elas não usam... É... Igual vocês falam... Data do nascimento do meu filho. Data de nascimento da minha avó. É... Data de casamento de não sei quem. Não, gente. A gente normalmente faz isso igual eu fazia. Eu gostava muito de botar a data do meu filho. A data de... Data de nascimento da... O número da minha casa. Então, assim, gente. A gente tem essa mania. Só que o robô trader me surpreendeu, gente. Eu converso pra você que eu tô usando pouco tempo. A gente tem três meses, tá? Eu já ganhei três vezes, 14 pontos. A primeira foi 2.100 uns quebradinhos. A segunda foi 4.000 uns quebradinhos. E a última foi pouco, gente. Foi 1.000... Então, assim... Eu tô na média de quê? Eu tô na média de... Ganhar uma vez em cada mês. A média. Tá? E assim... Nem todas as vezes eu aposto também, gente. Tem... Tem semanas que não dá. Porque meu trabalho é muito pesado. Tem semana que não dá pra eu apostar. Mas, assim... Se você quer comprar alguma coisa que vai te dar um resultado... Ó, eu tô falando por mim, gente. É uma opinião, tá? Se você tá querendo comprar alguma coisa que vai te dar um resultado próximo... O próximo do... Dos ganhadores que ganham praticamente todas as semanas... Não tem outra opção, gente. A melhor opção que eu encontrei, que eu conheça no mercado... É... É o Lotto Trader, tá? Pra quem não conhece o Lotto Trader... Eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado aqui. Já falei já. Tá? Dá uma olhadinha lá. Porque o negócio funciona de verdade. E eu quero que funcione pra vocês também. Valeu, gente. E... Lembrando, gente. Ganhar no Lotto Fácil não tem negócio de fórmula mágica, não, gente. Qualquer lugar de aposta, casa de aposta, o que seja... É muito perigoso você perder o teu dinheiro todo. Então, assim... Faça as suas apostas. Faça a tua fé. Onde você não vai ficar tirando o teu dinheiro. Onde você fique tirando o teu dinheiro que você pode... Vai pagar o aluguel. Muita gente faz isso. Isso aí não quer dizer que todas as vezes que você for apostar... Você vai ganhar. Pode ser que você aposte cem vezes e não ganhe nada. Pode ser que você aposte uma vez e já ganhe na primeira, gente. Valeu, Preciso deixar isso bem claro. Eu tentei dar um depoimento mais honesto possível assim. Pra fazer um conteúdo pra esse canal aqui. Valeu, gente. Eu espero ter ajudado aí. Valeu e tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.